Um fio perpassa todas as coisas. Os mundos estão todos nele enfiados como num colar de contas. E os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós por causa desse fio. Isto é 40 anos. Conectada com o espírito do seu tempo. A melhor ferramenta para entender o aqui, o agora e os próximos 40 anos. Amém.